Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer. E eu sou a Malu Fischer. E hoje é dia de... Desafio por Telepatia! E hoje vai ser um desafio super legal, porque nós temos aqui alguns dados mágicos. Por exemplo, eu estou aqui com a cabeça do Stint. Eu estou morrendo. Malu, Malu! O quê? Eu estou com a cabeça do Stint. Cortaram o corpinho dele. Está aqui, pai, o corpinho. Espera aí. Então vamos montar. Olha lá! Nesses dados gigantes, tem muitos personagens. Eu vou escolher um personagem e a Malu vai escolher o outro. Na verdade, eu vou escolher a cabeça e a Malu vai escolher o corpinho. Será que a gente vai conseguir montar os personagens certinhos? Ou será que a gente vai montar uns personagens malucos que a gente nem vai saber quem é? Pai, você está pronto para o desafio da telepatia? Eu estou sempre pronto, Malu! E aí, vamos começar? Sim, mas primeiro nós vamos dar o toque de três caretas para os mini cientistas se inscreverem no canal. Careta número um! Careta número dois! Careta número três! Vamos começar logo, Malu! Sim! E agora, vamos esquentar a minha telepatia! Acho que eu esquentei demais. Deixa eu escolher o meu. Já sei! Vou escolher... Essa aqui! Malu, escolhe o seu! Será que a sua telepatia está boa? Vamos lá! Agora é minha vez! Já sei! Já escolhi! Já escolheu? Sim! Então é hora de mostrar para a galera como é que ficou! Um, dois, três e... Como você escolheu? Hã? Eu escolhi o galhinho da Moana! E eu escolhi o corpinho da Venélope! Ué, vamos ver como é que ficou! Hã? Ele ficou lindo! Ficou engraçado a beça! Como é que... Ele deu um casaquinho! Como é que deve ser o nome desse personagem? Deixa aí nos comentários qual o nome dos personagens que vão aparecendo! Eu acho que esse daqui... É o Galo Népoli! Mil Népoli! Mil Népoli! É verdade! Mil Népoli ou... Venil! Não, não combina! Venemil? É, pode ser! Deixei! Então deixa aí no comentário! Eu acho que a nossa telepatia não está boa não, Malu! Mas a gente está só aquecendo! Então vamos escolher mais um! Pronto para a nossa telepatia! Sim! Por que que perguntou então, Malu? Já escolhi! Uou! Eu adorei esses dados! E vocês gostam dos nossos vídeos? Se você é um mini cientista, não deixa de avisar para todo mundo da nossa super novidade! Que novidade, pai? Que agora no nosso canal, nós vamos ter vídeos de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite! Você que estuda de manhã, vai conseguir ver os vídeos! E você que estuda à tarde, também vai conseguir acompanhar todos os dias aqui no canal! Vídeos super legais para você! Então, espalhe essa notícia para todo mundo que você conhece, no Play, na escola, para os seus amigos! E agora, nós vamos ter vídeos de segunda a sexta-feira! E agora, vai escolher o seu! Ah, tá bom! Deixa eu ver, deixa eu ver, qual que eu vou escolher? Já sei! Vou escolher o mais bonitão! Malu, e aí? Tá pronta? Sim! Então, vamos revelar o nosso personagem favorito na nossa telepatia! Vamos montar! E aí, Malu, ficou legal? Ficou! Ficou muito legal! É verdade! O quê? Eu adorei! Homem sereio! Eu virei um sereio? Sim! Gostou da sua caldinha? Eu adorei! Eu também quero! É verdade! Coloca a minha! Deixa eu ver, cadê você? Que linda! E vocês aí, também gostaram da combinação? Só que é essa daqui! Qual o nome que vai ser esse personagem? Hum... O... O... O Niel! O Niel! O Pequeno Sereio? Sim! Será? Vocês gostaram desse nome? Se vocês tiverem outro nome pra dar pra esse personagem, deixa aí nos comentários, porque eu achei muito engraçado! Malu, a gente não acerta uma, hein? Vamos tentar de novo! Vai! Vamos trocar! Claro, Malu! Segura aí! Ah! Agora, passa pra cá! Ah! Passarim! Viram como não é legal jogar os brinquedos? Vamos lá, Malu! Escolhe o seu, que eu vou escolher o meu! Deixa eu ver! Malu, pode escolher o seu! Mas usa bem a sua... ...teletratia! Escolhi! Escolheu? Sim! Então vamos mostrar! Um! Dois! Três! E... 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 A gente conseguiu acertar um! Malu, a nossa telepatia! E até que enfim ela funcionou! Eu adoro o Bob Esponja, porque... ...vive no abacaxi e mora no mar! Bob Esponja, calça quadrada! Vem a cor amarela e espirra água! Bob Esponja, calça quadrada! Se não é uma bobagem, é o que você quer! Bob Esponja, calça quadrada! Bob Esponja, calça quadrada! Bob Esponja, calça quadrada! Bob Esponja, calça quadrada! Ei! Eu até tonteira! Eu adorei, Malu! Eu também! Patrick! Então vamos lá! Vamos escolher mais um! Agora sim! Telepatia! Malu! Oi! Você viu como eu me concentrei na minha telepatia? E sim! Você podia ter usado menos força! Eu acho que eu me concentrei de embaixo! Ele podia ter feito essa telepatia no banheiro! Mas agora tá na vez de escolher! Telepatia! Eu acho que a gente trocou! Eu acho que a gente trocou! É o corpo do Stitch com a Venélope! Sim! Ai, que lindo! Eu quero um boneco assim! Eu acho que ficou mais bonitinho que o original! Verdade! E aí? Qual será o nome desse personagem? Van Stitch! Van Stitch? Sim! Ou Stitch Nevelop? Hum? Hum? Não! Eu acho que não! Deixa aqui nos comentários qual o nome desse personagem você vai criar! Porque esse aqui a gente criou! Malu! Hã? Eu acho que ainda dá pra gente escolher mais um, hein? Vamos! Então vamos lá! Eu tô adorando esse vídeo! Malu! Oi! Vamos trocar de novo o dado! Porque a nossa telepatia não tá boa não! Vamos ver se ela melhora! Tá bem! Mas peraí! Peraí! Agora eu quero ver! Pode vir! Vai! Pode vir! Ué! Malu! Cadê? Tá vendo? É por isso que não se deve jogar os brinquedos! Malu! Agora sim! Vamos escolher junto, hein? Sim! Já escolhi o meu! Eu também! Então vamos lá! Um, dois, três e... Essa daqui nem precisa escolher o nome, porque a gente já sabe! Essa sim é a Ariel, a pequena sereia! Eu adorei! Eu também! Malu, então vamos escolher o último, hein? Tá bom! Pai, trocar o dado deu certo, né? É verdade! Vamos trocar de novo? Sim! Vamos trocar! Mas agora vamos entregar na mão, né, Malu? Esse é o certo! Vamos lá, hein? Já escolhi, Malu! Eu também! Então vamos lá! Um, dois, três e... Ei! O quê? Ficou bonito! Eu tô parecendo até o gênio da lâmpada! Tá muito legal! O meu corpinho com a sua cabeça! Ficou muito engraçado, Malu! Romar! Romar? É! Romar? Não! É Malu com Rony? Malu-ro! Malu-ro? Que horror! E vocês aí? Fala pra gente qual o nome que vai ser esse personagem aqui! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Tudo aqui é feito com muito carinho, pra que vocês se divirtam e aprendam bastante! Então, Malu, é com você! Um beijo, paz e amor! E um abraço pra vocês, mini-cientistas! Tchau, tchau! 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 Obrigado.